Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui no canal Edilson Silva na Rede. Eu sou o Alex Rodrigues e vou comandar hoje o Giro pelo Rio. E é um prazer estar aqui com vocês. Temos algumas pessoas de férias da equipe, muitos questionamentos em relação ao que vem acontecendo com o programa, como vai ser o formato novo do programa. Enfim, Edilson Silva hoje está de férias, enfim, trazendo em breve novas notícias aí para que a gente possa estar conduzindo as informações até a sua casa, até você, para que você possa ter as informações do seu time de coração, ok? E vou iniciar esse giro aqui já trazendo o Ronaldo Castro, que é o nosso comentarista de esportes aqui do grupo, para que ele possa dar uma boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Ronaldo, tudo bem? Boa tarde, Alex, tudo bem? Boa tarde a você que está em casa, nos assistindo. Não é? Estamos nos aproximando hoje, dia 12, e o nosso campeonato começa dia 26. Então, faltam exatamente 14 dias para o início do campeonato. Então, ficar sem futebol é complicado, não é? Então, agora, dia 26 começa o estadual, teremos a primeira rodada que vai ser dividida entre 26 e 27, quarta e quinta, aí começam as emoções, não é? Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, enfim, o nosso campeonato. E eu vou torcer para uma coisa, sabe, Alex, sincero e honestamente, eu vou torcer para que não aconteça o que aconteceu o ano passado, porque não depende da federação. Quem determina é a emissora de televisão que detém os direitos de transmissão. Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu há dois anos, que vem acontecendo nos últimos dois anos. Madureira e Flamengo, jogo marcado para Conselheiro Galvão. A televisão vai, diz que não tem condições de transmitir, aí leva o jogo para o Maracanã, que é mando de campo do Flamengo. Os demais clubes são prejudicados, os demais grandes que lutam por título. Porque, por exemplo, o seu Botafogo, meu caro Alex, vai estrear no campeonato jogando em Bacachá contra o Boa Vista. Será que o Flamengo vai jogar lá? O Fluminense vai jogar lá? O Vasco vai jogar lá? Então, eu acho que se tem condições de ter jogo do Botafogo em Bacachá, tem condições de ter Flamengo, Fluminense e Vasco também. De qualquer maneira, vamos ver, até agora, continuam vários jogos com o local indefinido, faltando vistoria, uma série de coisas, mas nós temos que aguardar, que eu acredito que até o final da semana, ou seja, depois de amanhã, vamos ter uma definição com relação aos horários, as datas e tudo do nosso campeonato que começa a quarta-feira, dia 26. É, Ronaldo, a gente fica ansioso aí pelo início do campeonato, enquanto isso, a gente vai acompanhando a Copinha aí, o Botafogo está em campo nesse momento, enfim, tentando se classificar aí para a próxima fase, algumas equipes já também jogando hoje à tarde ainda, e vamos iniciar esse bate-papo aqui, muita gente participando já aqui com a gente, já batendo esse papo, já trocando essa ideia, mas eu queria iniciar essa pauta aqui, já trazendo as informações do Flamengo. O Flamengo que dispensou, dispensou não, vendeu o Pires da Mota, um jogador que não vinha sendo muito aproveitado, e o Flamengo acabou fazendo negócio com esse jogador. E hoje você tem um elenco sendo diminuído, ou seja, o Flamengo não está trazendo ainda novidades para esse elenco, para essa temporada, e o meio campo do Flamengo ainda assim precisando de alguns ajustes, né, Ronaldo? Você acha que essa negociação do Pires da Mota veio no momento ideal? Olha, foi um milhão de dólares, né? Então, são cinco milhões que o Flamengo vai receber, o jogador, como se diz, aquele cão de guarda, dividiu é dele, como diz o Edilson, cada enxadada é uma minhoca. Agora, teve a sua fase de pegador no Flamengo, depois foi emprestado, não deu certo, agora voltou, não tem mais espaço no time do Flamengo, tem um contrato em vigência, então o Flamengo achou por bem negociá-lo. ele foi negociado por um milhão de dólares, não é? E agora o Flamengo recebe aí cinco milhões, não sei se isso aí é parcelado, não sei, é perder de vista, não sei como é que vai ser. Mas de qualquer maneira, negociou um jogador que não fazia mais parte dos planos. e eu acredito, inclusive, que o treinador, o novo que chegou, eu acho que ele, ele já deu a assinatura dele, Pires da Mota, não. Então o Flamengo negociou, entra um dinheiro em caixa, não é? E vamos ver, porque o Flamengo está disputando a Copinha, vários jogadores que estão na Copinha, Alex, você que está nos assistindo, que é torcedor do Flamengo, quando acabar a Copinha, eles serão reincorporados ao elenco titular. Então eles vão fazer parte do grupo. Se vão jogar, é outro departamento. Agora, que eles vão fazer parte do Lázaro, enfim, aqueles jogadores que despontaram, o Lázaro já vinha treinando entre os profissionais. Mas eu acredito que, que, que esses jogadores serão reincorporados, e o Flamengo, então, terá um elenco robusto para a disputa do estadual, e também do brasileiro, e fora, libertadores, essa coisa toda. Na temporada passada, o Flamengo usou basicamente o Ilharão, e o Thiago Maia, em alguns momentos, o Ilharão se machuca muito pouco, frequenta muito pouco o departamento médico, um jogador que tem uma condição física muito boa, e tem sido, ao longo do tempo, todo esse período que chegou no Flamengo, após a entrada do Jorge Jesus, que veio utilizando ele como um coringão ali, como um cara que pudesse compor essa linha de volantes ali, muito bem, e aí ele se firmou e não saiu mais. Esse jogador hoje é unanimidade no meio-campo do Flamengo, enfim, muitos torcedores entendem que ele é primordial para esse esquema tático do Flamengo. Você entende dessa forma, Ronaldo? Alex, eu acho que o Ilharão é titular absoluto do time do Flamengo, porque ele mantém uma coisa chamada regularidade. O Ilharão, ele participa dos jogos, ele é sempre aquela coisa, ele não erra, ele mantém a pegada dele é forte, é um jogador vigoroso, é um jogador que quando parte para o ataque ele surpreende. Eu lembro que, que há um ano e pouco atrás, ele caía pela direita e surpreendia a zaga, ele aparecia sozinho, nas costas da zaga, andou fazendo gols e dando passos também. Eu acho que, eu não vou dizer que o meio-campo do Flamengo é Arão e mais 10, não vou dizer isso. Não digo 10, mas mais 4, ou mais 3. Agora, ele está ali junto com a Rascaeta, com o Everton Ribeiro, e vai por aí afora. É um jogador que é titular, na minha opinião, absoluto do time do Flamengo. Alô? Ronaldo? Bom, Ronaldo... Parece que houve algum problema com a conexão do Ronaldo, vou esperar ele aqui para poder ver se ele complementa esse comentário. Enfim, enquanto isso, eu vou trocando aqui com vocês. O pessoal está perguntando aí, o programa da Bandeirantes acabou? Não, o programa da Bandeirantes continua, enfim, a gente está em processo de ajustes e tudo mais, então, assim, para a próxima semana, vocês terão novidades na emissora, e a gente vai trazer novidades também, em relação ao que... a essa mudança toda que está acontecendo, para trazer para vocês, enfim, fiquem ligados aí, inscrevam-se no canal, procurem estar sempre buscando notícias aqui, nos canais oficiais do Edilson Silva na Rede, que a gente já já vai trazer uma notícia nova para vocês, com as informações do destino do programa, do grupo Edilson Silva, o grupo de comentaristas do programa Continua Ativo, e a gente vai estar debatendo aqui dentro do programa, dentro do YouTube, para que eu possa trazer as informações para vocês, tá? Então, assim, vou pegar algumas participações do pessoal, que já trouxe algumas informações aqui para a gente, dentro do bate-papo, agora sim, não podemos ficar sem programa, falou o celular, como é que é essa importação, boa tarde a todos os donos, Ronaldo, você acha que o Paulo Souza consegue afastar o fantasma do JJ? Enfim, o Ronaldo não está aqui, eu vou debater um pouquinho esse assunto aqui com vocês, eu acho que ainda está muito cedo, para falar do Paulo Souza, o Paulo Souza que é um ex-jogador de futebol, foi campeão de duas Champions, enfim, tem muito conhecimento de dentro do campo, estudou muito fora de campo, para poder trazer o melhor know-how possível, para os times onde comandou, e agora para o Flamengo, enfim, já traz algumas modificações, que são as modificações, essas novidades do telão, o drone sobrevoando lá, e trazendo as imagens de cima, de como é o comportamento tático da equipe, nesse treinamento, e também trazendo outras novidades fora de campo, que é a questão dos horários de treinamento, da alimentação, onde todos os jogadores vão estar se entrosando ali, também fora de campo, enfim, batendo papo, ajustando, acertando alguns detalhes, e isso pode, tudo pode ser afetado dentro de campo também, então na hora de, da entrosamento da equipe, ela começa fora de campo, e depois dentro de campo, passando pelos treinamentos, passando pelas, pelas ações que são feitas, no dia a dia, no esquema tático, vamos ver mais alguém aqui, Anderson, da Conceição, de Macaé, alô Anderson, grande abraço aí, para toda Macaé, abraço para o Anderson, o Selinaldo, o Selinaldo está aqui, quero saber do Vasco, a gente vai falar de Vasco também, tem alguns problemas de conexão aqui, o Rio de Janeiro passa por grandes chuvas, enfim, aliás, não só o Rio de Janeiro, por toda a região do Brasil, Minas Gerais, e a Bahia já sofreu muito com isso, agora Minas Gerais sofrendo também, o Rio de Janeiro agora, muitas vezes debaixo de chuva aí, e a gente, e a gente, tem tido muitos problemas de conexão, por isso até ontem nós não entramos no ar, então, o Ronaldo de volta aí com a gente, Ronaldo, quem estou batendo o papo com a galera, algumas perguntas aqui, em relação ainda assim ao Flamengo, uma das perguntas é, se o Paulo Souza, pode apagar o fantasma do JJ, você acredita nisso? Como diz o Edilson, o Mano passa, uuuuuh! Olha bem, o Alex, se você permite, eu vou até me alugar um pouco, e me tornar repetitivo, fica à vontade, eu sei, nós temos que, 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 que confiar, no Paulo, o português que veio, por quê? Porque quando veio Jorge Jesus, ninguém conhecia, ô Jorge, a mídia faz muita, muito escarcel, principalmente, quando se envolve o Flamengo, que o Jorge Jesus, que o Jorge Jesus vai acontecer, fazer acontecer, nós estávamos numa época da pandemia, e ele veio de Portugal, endeusado por todos, uma máscara desgraçada, ele veio de, de Portugal, e chegou aqui, ficou vinte e um dias, treinando esse time do Flamengo, que está aí, então, ele passou a treinar, esse time, e começou mal, as competições, tomou pancada aqui, tomou pancada ali, botou Rafinha no meio campo, não deu certo, até que ele deve ter, conversado com o elenco, e os jogadores, os mais experientes, disseram para ele, o negócio assim, não vai dar certo, então, qual era a bagagem, que trazia o Jorge Jesus, para ser endeusado, dessa maneira, qual era a bagagem, campeão português, acho que pelo Sporting, pelo Porto, um negócio desse, entendeu, se você pegar bagagem, por bagagem, um dos maiores treinadores brasileiros, é o Maurício Ramalho, ele foi campeão brasileiro, quatro vezes, e não foi a quinta, porque tomaram dele, porque viraram a mesa, e tomaram dele, ele foi quatro vezes, campeão brasileiro, sem contar a bagagem, que tem o Vanderlei Luxemburgo, o nosso querido Joel Santana, essa coisa toda, então, ele chegou, montou, e outra coisa, torcedor do Flamengo, pode até ficar na bronca comigo, mas, o que que eu posso fazer, eu estou dizendo, o que realmente aconteceu, na decisão, da Libertadores, contra o River Plate, Flamengo, deu uma sorte danada, por quê? Porque ganhou o jogo, em dois minutos, porque foi inteiramente, envolvido pelo River, no primeiro tempo, um banho de bola, o River meteu um a zero, e foi cozinhando, quando deu 20, 30 minutos, no segundo tempo, morreu fisicamente, o time argentino, Flamengo cresceu, e o Gabigol achou aqueles dois gols, que deram o título ao Flamengo, e isso todo mundo esquece, ganhou, essa coisa, o que vale, no futebol final, é o resultado, mas eu tenho a impressão, que é claro, que chateou o time argentino, mas eles se conscientizaram, de que fizeram, um belo jogo, aí foi disputar o Mundial, perdeu, para o Liverpool, o gol do Poçante Firmino, então, perdeu a Copa do Brasil, para o Atlético Paranaense, isso todo mundo esquece, aí só ficam falando, que é o gênio, que é o mister, que é isso, que é aquilo, esse mister, ele não dava entrevista, para a imprensa brasileira, ele só dava entrevista, para a imprensa portuguesa, por que isso? E a imprensa, continuava bajulando ele, porra, se eu estou cobrindo o Flamengo, ele vai tomar a cacete, a torta e a direita, por que? Por que? Minha função é entrevistá-lo, o cara não dá entrevista, para a imprensa brasileira, e vai dar só para portuguesa, troca o de que? E eu estou lá, cobrindo o clube de que? De sacanagem, os colegas estão lá de brincadeira? Então, é, isso aí realmente, foi triste agora, foi endeusado, a torcida o abraçou, entendeu? Ele ganhou o brasileiro, ganhou o carioca, ganhou a Libertadores, mas perdeu duas competições importantes, depois de uma hora para outra, cismou de ir embora e foi embora, largou o Flamengo de mão, eu até, no mês de dezembro, eu estava dizendo, eu acho muito difícil ele vir para o Flamengo, não que ele não queira vir, o Flamengo é que não quer ficar com ele, porque ele saiu muito mal do clube, muito mal mesmo, pegou, botou tudo debaixo do braço, foi embora para Portugal, para dirigir o Benfica, e tomou cacete, a torta e a direita, então, eu acho que até o próprio Flamengo busca apagar esse fantasma de alguma forma e seguir a vida, sem o JJ, né, Ronaldo? É, o JJ é coisa do passado, nós temos que esquecer, entendeu? O JJ é coisa do passado, nós tivemos grandes treinadores aí, que hoje estão esquecidos, em virtude da idade, mercado, essa coisa toda, você lembra bem, Alex, você que está nos assistindo, que a coisa de uns três, quatro anos atrás, nós tínhamos no Brasil, o treinador ganhou um milhão, um milhão e trezentos, e vai por aí, hoje o futebol não comporta mais isso, comporta no máximo quatrocentos, no máximo, dependendo do prestígio, agora o Paulo Souza, Souza, não sei, quanto ele vem ganhando, nem me interessa, isso é problema dele, do Flamengo, que o Flamengo é que vai pagar, não sou eu, então nós temos que acreditar, no trabalho dele, ele vem cair com, ah, o que é os jogadores almoçando na concentração, quer juntar mais o grupo, o grupo do Flamengo, está junto há dois anos, será que tem alguém ali? Ele muda o horário de treinamento, ele faz algumas alterações, no cronograma da equipe, e aí já emendando uma pergunta nisso aí, Ronaldo, você acredita que isso, seja um fator motivacional, você acredita que isso reflita, no dia a dia do jogador, de alguma forma, positiva ou negativamente? Eu acredito positivamente, você, se todo dia, a nossa equipe almoçar junta, porque um almoça em um restaurante, outro almoça em outro, outro vai para casa, outro vai atender, enfim, se todo mundo, se todo mundo, almoçasse junto, você teria uma união maior, essa parte do atendimento, você está se referindo a você, né, Ronaldo? É claro, é claro, isso é óbvio, então você lembra, quando a gente saía, e ia almoçar na Gauchinha, todo mundo ia junto, ficava ali uns 10, 12, tudo da equipe, a gente almoçava, ria, brincava um com o outro, entendeu? Quem é a Gauchinha, a Gauchinha é um restaurante que tinha ali perto da Band, onde a equipe almoçava, logo após o programa, enfim, e acabava debatendo alguma coisa sobre futebol também, pós-programa, desculpa, Ronaldo, sai com a sua cara. A gente discutia muito o programa, se foi bom, se foi ruim, e o Ronaldo falou um monte de bobagem hoje, e o Renê, o Renê é aquele gato mestre, ele deve ter, até eu mando um abraço para ele, eu conversei com ele hoje, está muito feliz lá no Curitiba, como gerente de futebol, gerente, acho que é, gerente de futebol, então está muito feliz o Renê, até eu envio um abraço para ele também. Então acho que a ideia dele, a ideia do telão, achei fantástica, é uma novidade, no Brasil, é uma novidade, um telão, e o treinamento tático está comendo, ou treinamento coletivo, e você está vendo no telão. Errou, para, ô fulano, ô, deixa eu ver aqui, ô, André, volta aí, vamos chegar naquele lance, aí eu voltava e disse, está vendo aqui, você tinha que correr para cá, você correu para o lado errado, por isso é que ele não deu o passo para você, isso tudo você corrige nos treinamentos, eu acho o telão realmente fantástico, fantástico, e olha bem, Alex, vários clubes irão adotar esse esquema, escreva o que eu estou falando. até o Mário Cruz está comentando aqui, se todos almoçassem juntos, poderiam pegar Covid juntos, enfim, mas é todo um protocolo de teste, enfim, que é feito dentro do clube, muito rígido, a imprensa não pode entrar, para cobrir treinos, então assim, a TV do clube que cobre, através dos seus profissionais lá, e a gente acaba acompanhando isso meio que de longe, então assim, tem todo um protocolo de jogo e treino, para que esses jogadores sejam preservados, então assim, isso é uma preocupação até mínima, em relação à equipe técnica, à comissão técnica, né Ronaldo? É, esse negócio de não assistir treino, eu vou dar, já falei algumas vezes, com relação a isso, isso aí começou, com o ex-presidente do Vasco, falecido, que Deus o tenha em bom lugar, Eurico Miranda, vetava a imprensa, para não assistir o treinamento, mas eu, eu uma vez argumentei, argumentei com alguns dirigentes, o seguinte, eu não sou mais repórter, não sou mais, mas eu quero só lembrar, entendeu? Só quero lembrar uma coisa, o rapaz, a menina que vai lá, fazia a cobertura, ela recebeu, uma incumbência, por parte da sua chefia, o repórter de rádio, ele tem dois programas, para fazer, um de meia hora, e o outro de duas horas, como é o caso da Rádio Tupi, entendeu? E tem que ter matéria, porque senão, o cara começa a falar sozinho, e eu aprendi, no início da minha profissão, que todo repórter, que fala demais, fala bobagem, quem tem que falar, é o entrevistado, e você tem que estar atento, na resposta dele, porque da resposta dele, você já vai emendar uma pergunta, dando sequência, ao que você iniciou, então, é uma pena, isso aí, aí foi evoluindo, aí hoje, o Vasco não deixa, o Fluminense não deixa, o Botafogo não deixa, então ficou, e agora o repórter está morto, praticamente morto, fica vivendo só de internet, fica vivendo só o que manda, a Flá TV, a Flú TV, a Bota TV, o Vasco TV, fica só vivendo disso, não tem mais aquele, repórter com furo de reportagem, não tem, porque ele não tem acesso, como é que ele vai fazer, você, alguns anos atrás, você chegasse atrasado, num treinamento, mas tinha outros repórteres lá, acompanhando, porra, eu cheguei atrasado, porque fui ao dentista, ou fui atender, qualquer coisa, e eles passavam tudo para você, entendeu, aí você ia aonde, que você ia procurar as informações, algum problema, ia no departamento médio, você tinha acesso hoje, você não tem mais, você ia na rouparia, você não tem mais, acesso, então, hoje em dia é muito complicado, é por isso que às vezes, quando eu participo de algumas palestras, para jornalistas, aqueles meninos que estão, ou meninas que estão começando, eu sempre friso o seguinte, vocês não tem outra coisa, para escolher, para ser na vida, aí fica aquele silêncio, aí eu vou dizer, que vocês vão se formar, uma belíssima de uma profissão, eu peguei a fase boa, mas vocês vão sair da faculdade, vocês irão sair da faculdade, vai para a rua, abriu a porta, está na rua, irão trabalhar aonde, olha o número de jornais que tem, olha o número de rádios que tem, então, não tem onde ir, e quando tem, ganha uma merreca, não é um salário, foram quantas copas do mundo, Ronaldo? Sete, entendeu, então, e sete dizem que é conta de mentiroso, mas eu enumero elas aqui, sete, em loco, não é sete, no estúdio, aqui, com ar refrigerado, está vendo lá, olha bem, nada disso, eu contei sete em loco, entendeu, você tem, 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 eu digo para os meninos sempre, as meninas, procura outra coisa, vai no marketing, o que dá dinheiro é marketing, entendeu, aí, quer dizer, mas, às vezes, o cara gosta da profissão, como tem vários que gostam, mas eles barram, principalmente, no mercado, que não existe, esse é o grande mal, meu caro Alex. E cada vez mais os clubes se fechando em relação à imprensa, acaba dificultando ainda mais o mercado, né, Ronaldo, enfim. Muito, 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 porque hoje você pode colocar na redação, você que é chefe de reportagem, junto com o Patrick, você pode colocar na redação um estagiário e dizer assim, pega aí o que está saindo na internet do Fluminense, do Botafogo, do Vasco, o Flamengo, o cara pega, vai olhando, vai escrevendo, já tem um noticiário completo, entendeu, o repórter não vai, na minha época, que você chegava, ligava o presidente, você marcava, o presidente chamava para você almoçar com ele, ou jantar, entendeu, então, você tinha entrosamento, então, você tinha aquelas fontes que você chegava, e recebia grandes informações, hoje não existe mais isso. Mas vamos seguir, vamos seguir aqui ainda falando de Flamengo, o pessoal ainda está perguntando, cadê o Edilson Silva da rede, cadê o Edilson Silva, o Edilson Silva está de férias, está de chinelinho lá, Ronaldo, enfim, está curtindo lá as férias dele, enquanto isso, a gente vai tocando aqui, vai alimentando vocês com as notícias do futebol carioca, e ainda assim, falando de Flamengo, Ronaldo, se a gente recuar um pouquinho, a gente falou de Arão, a gente recuou um pouquinho, olha para a zaga do Flamengo, para o sistema defensivo do Flamengo como um todo, que você tem Felipe Luiz, você tem Davi Luiz, você tem o Rodrigo Caio, e aí o Isla, que seria teoricamente os titulares desse time, e ainda assim no gol, o Diego no gol. Muitos avaliam essa zaga como um sistema defensivo velho, tanto nas laterais, quanto na zaga. Além disso, você tem o Rodrigo Caio, que passa mais tempo no departamento médico, do que jogando, apesar de ser um excelente jogador, de ser um jogador que quando entra, enfim, dá conta do recado, e o Davi Luiz, que chegou há pouco tempo, enfim, ainda está, agora está com a possibilidade de apurar a forma física na pré-temporada, e começar uma temporada desde o início, jogando, e você acredita que precisa o Flamengo, e o mercado, o mais rápido possível, para trazer alguém para essa zaga? Eu estou pensando aqui, Flamengo tem o Léo Pereira, Flamengo tem aquele outro cumprido, o Rodrigo Caio, que não sai do departamento médico, está com uma inflamação no joelho, pegou uma bactéria, isso demora um pouco. Gustavo Henrique, Davi Luiz. Gustavo Henrique é um bom zagueiro, Davi Luiz é, eu por exemplo, Gustavo Henrique foi muito contestado, no final da temporada ainda, deu uma firmada, deu uma melhorada. sem dúvida alguma, o melhor zagueiro é o Rodrigo Caio, isso é indiscutível, mas o Davi Luiz, pela sua experiência, jogador que atuou muito tempo no futebol europeu, eu tinha a imagem do Davi Luiz, na Copa de 2014, muita risadinha, muita brincadeira, e tomou de sete, no Mineirão. então, eu disse, eu tinha essa imagem dele, porque eu achei aquilo, uma das coisas mais ridículas, mais ridículas do futebol brasileiro, eu nunca tinha visto aquilo, e nunca aconteceu, numa Copa do Mundo, o país promotor da competição, ser eliminado, tomando de sete, nunca vi, entendeu? Eu vi a Suécia, eu vi pela televisão, a Suécia perder para o Brasil de cinco, a Tchecoslováquia perder também, agora, nunca vi a Alemanha ser eliminada, tomando de sete, eu vi a Alemanha dar de sete no Brasil, com o Poçante Filipão, que eu contesto até hoje, mas, vamos seguir em frente, porque isso já passou algum tempo, e o Davi Luiz foi bem, entendeu? Eu estava até receoso, mas ele foi bem, mostrou segurança, mostrou tranquilidade, mostrou uma coisa importante, chamada experiência, e eu acho que a zaga, o Flamengo acho que não precisa não, porque aquele que veio de Portugal, o Bruno Silva, ele já foi devolvido, entendeu? Já foi devolvido, também não era tão péssimo assim, mas era um zagueiro, que não estava ao nível da zaga do Flamengo, mas mesmo assim, ele fez algumas boas partidas, mas mais ruins do que boas, Alec. É, o pessoal está comentando aqui, enfim, está falando muito da questão, a gente está falando de Flamengo, a gente vai passar por todos os clubes aqui, a gente vai falar de Vasco, vai falar de Botafogo, vai falar de Fluminense, e a gente está aproveitando esse momento, que os clubes estão se preparando, para tentar esmiuçar o máximo possível, o que cada clube precisa, e como a gente vai enxergar esse clube, no desenvolver da temporada, né, Ronaldo? Então, a zaga do Flamengo, se fala assim, fala-se muito no Pablo Mari, que também acaba sendo uma sombra, um fantasma para esses zagueiros que ali estão, por conta de ter feito uma temporada primorosa, uma temporada espetacular, e aí saiu do Flamengo, assim como o JJ, e deixou essa história para trás, para poder seguir o rumo dele, enfim, seguir o caminho dele, e hoje os zagueiros, qualquer zagueiro que ali chega, acaba tendo essa sombra também do Pablo Mari, e não consegue se firmar, mas eu acredito que com o retorno, o Rodrigo Caio agora está com essa lesão no joelho, e que essa recuperação difícil, vai ter que passar por uma nova cirurgia, enfim, vai ter que ter uma recuperação mais lenta, então, assim, é um problema já crônico dele, é um problema que é recorrente, e eu não acredito hoje, que o Rodrigo Caio seja mais uma solução para a zaga do Flamengo, mesmo porque, e aí já vai em formato de pergunta, para um time que quer voltar a ser campeão, como o Flamengo foi, você acredita que o Rodrigo Caio ainda pode ser útil ao Flamengo? Acredito que sim, ele pegou agora no joelho uma infecção bacteriana, e é claro, o departamento médico está cuidando do jogador, entendeu? Está cuidando dessa bactéria, essa coisa toda, e ele vai se recuperar, ele ficou fora alguns jogos, em virtude de lesões musculares também, e também de joelho, ele operou o joelho, mas tecnicamente é um jogador maravilhoso, e eu acredito, principalmente, pelo fato de ele ser titular absoluto, e ele ser um cara que se dedica a fundo nos treinamentos, e nos tratamentos, então acredito que dentro de um mês, mais ou menos, o Rodrigo Caio já tenha condições até de jogar, pelo time do Flamengo, eu vou torcer para ele se recuperar, até o primeiro jogo da Libertadores, vou torcer para ele se recuperar, que é um excelente jogador, agora, fica aquele negócio, joga, joga três, quatro partidas, machuca, fica quatro fora, joga mais três, fica cinco fora, aí começa, é jogador bichado, é jogador isso, é jogador aquilo, não é, dependendo da contusão, ele teve, acho que, lesões musculares, que não tem nada a ver com articulação, é músculo, e ele teve agora essa bactéria no joelho, entendeu, ele pegou em algum lugar, agora, onde foi, eu também não sei, mas eu acredito na recuperação dele, Alex, sinceramente acredito. Até o Luiz Carlos está falando aqui, enfim, colocou aqui, o Renê e o Léo Moura, o Renê, o Léo Moura, e o Gustavo Henrique, não tem condições de jogar no Flamengo, enfim, esses jogadores vieram com status de grandes jogadores, jogadores que tem uma, um tem uma boa saída de bola, o outro tem um bom cabeceio, tem um bom posicionamento, foram jogadores que vieram, e no início, todos apoiaram e entenderam que eram bons jogadores para a zaga do Flamengo, hoje, eventualmente são questionados, mas também precisam de uma sequência de jogos, né, Ronaldo? Enfim, entra o Rodrigo Caio, daqui a pouco vai entrar agora o Davi Luiz, e aí vai alternando essa zaga do Flamengo, alternou muitas vezes a composição da zaga ali, e não dando uma sequência de jogos para esses jogadores, né, Luiz? Olha, você colocou bem, o Davi Luiz é titular, isso é indiscutível, é titular, o outro titular é o Rodrigo Caio, mas ele anda se machucando muito, então fica o Davi Luiz mais um, qual é esse mais um? É o Léo Pereira? É o Gustavo Henrique? Não sei, não sei, tem que escolher um, pra ver, então, no ano passado, botava um, aí o cara ia mal, a torcida caia no pé, e colocava o outro, o outro ia bem, daqui a pouco titubeava também, aí entrava outro, que era aquele que veio de Portugal, o Bruno, e não dava certo, entrava o Rodrigo Caio, acertava tudo com relação à zaga do Flamengo, aí tranquilizava, porque você quando tem uma zaga, com Rodrigo Caio e Davi Luiz, isto dá uma tranquilidade maior pra quem? para os laterais, para o goleiro, que está de frente pro lance, o goleiro está de frente, ele está vendo tudo ali, o lateral foi demais, o Davi Luiz tem que vir aqui, não está lá, entendeu? Tem uma série de coisas, então é fundamental, ter uma zaga, que te passe confiança, não só para o torcedor, porque torcida não joga, mas não passa pro torcedor, não é uma intranquilidade, não pode passar intranquilidade para o time em si, tem que ser uma zaga de responsabilidade, essa é a zaga, se jogar ali, ele vai tirar, se jogar lá, o outro tira, então isso aí é que tem que ser passado, é uma zaga que tem que ter, e outra coisa, não existe zaga, se não tem na frente dele um cão de guarda, um protetor, um homem que combate, inclusive cobre os laterais, uma série de coisas. Que hoje o Flamengo joga quase que exclusivamente com o Arão, enfim, que é o cara que fica ali na frente da zaga, que pega, dá o primeiro combate, perdão, o primeiro volante, então assim, o sistema tático do Flamengo, ele já é um sistema defensivamente, mais aberto, né Ronaldo? Então acaba, tendo que ter uma zaga mais consistente. Você falou, sistema, é um time que tem um sistema mais aberto, é um time, é um time que tem um esquema mais ofensivo. Mais ofensivo, exatamente. É, mais ofensivo. Então, por exemplo, e acaba lá atrás. Isso, exatamente. se você vai pra frente, perde a bola e volta andando, vai arrebentar tudo lá atrás. Você tem que ter um esquema montado de que o Bruno Henrique feche, que o Everton Ribeiro feche, quando o Gabigol estiver pela direita, um está se penetrando pelo meio, entendeu? Então até o próprio Paulo... Quem fazia isso muito bem era o Gerson, quando estava no Flamengo, fazia muito bem essa função, conseguia voltar e compor aquele esquema ali, muito bem, né? É, o Gerson sobressaiu fazendo essa função. Mas o Andréas também não deixou a desejar, não. Ele foi muito bem. Agora, será que ele vai ser titular? Porque hoje você tem Arão, Everton Ribeiro, Arrascaeta e o Andréas. Que o Diego, pra mim, com 36 pra 37 anos, vai ficar ali no banco, esquentando. Aí eu digo, e na frente? Eu falei quatro no meio. E na frente? Bruno Henrique e Gabigol. Gabigol e Bruno Henrique. Tudo bem. O treinador já quer colocar o Pedro também. que ele gosta da característica do Pedro, aquele homem de área, aquele homem que tem estatura pra jogar na área. Ele gosta disso. Então, se ele colocar Gabigol e Pedro, alguém do meio vai ser sacrificado. E quem vai ser? Só pode ser o Andréas. Ele é que vai ser sacrificado. Porque ele não vai tirar um Arrascaeta, não vai tirar um Arão, não vai tirar também o Everton Ribeiro. E aí, vai tirar um Arrascaeta. E aí,